Olá comandantes bem-vindos a Moçambique olhem só Piper capita 948 euros estamos quase quase nos mil portanto eu espero acabar este episódio o Piper capita de mil mil euros e é isso então eu tava aqui ler alguns conselhos na parte dos serviços créditos nós vamos tentar ir à China eu acho que é uma ideia genial deixa-me só infiltrar aqui estes tipos e então no exterior aliás no orçamento nós temos 191 agentes internacionais não é os 007 por isso vamos criar uma rede de agentes na China e faz sentido já que eles têm a maior parte das patentes e seria espionagem industrial não é em princípio princípio sabia seria isso e se eu ficar aqui a carregar não dá bom então vamos por quantos agentes vamos por o máximo não sei qual é que é o máximo sem não então 120 128 é isso é isso então pronto este vão para a China se eu por aqui dá para ver gerenciar não é e portanto o chinês já vem aparecer aqui é certo pronto está depois é outra coisa importante era as pensões para os idosos que eu não sei onde é que está será que está em família e temos aqui estou sem pensões às famílias mas isto é de pessoas de crianças não é aqui e será que está em trabalho e não mas temos aqui a pensão de solidariedade poderíamos aumentar isto para os 8 euros e é mas também não é aqui será a saúde segurança social Talvez a pensão mínima de aposento da está zero Ok não admira vamos for para já existe é caro para as carassas Ok vamos por um erro que crueldade vamos vamos por um euro isto é o mínimo e a gente depois vai subindo a medida que tem dinheiro e eu acho que era era isso não era malta então e siga e vamos continuar a investir e já manifestações é que eu não posso fazer nada e isso também são só 200 palhaços tudo bem o que é que se passa aqui no notícias o problema especial março 2020 não se não é nossa certeza é a moeda vamos ver como é que está a nossa inflação parece conseguimos estabilizar a inflação mas nos cinco pontos percentuais é muito é muito mesmo é bem outra coisa que o Kratos tinha dito era nos impostos ver se a gente tinha acabado com os impostos contra o turismo contra os impostos no turismo e eu acho que nós não temos grandes fortunas registro aí com audiovisual passagem aérea acessa a internet terminal distribuição a professora financeira tabaco bebidas destiladas vinho indústria pornográfica turistas é isso mesmo porque depois você serve para fundar não sei o que é portanto o turismo então expor só um euro o que é para eles ficarem contentes é não é os turistas não deixarem de vir e vamos por isso vamos falar aqui com o Kim porque eu tinha tinha pedido o ferro acho que era isso vamos tentar comprar ferro que é eu e nós já estamos com falta de ferro nós estamos a importar já bastante deles mas precisamos de mais e mais 150 mil e vamos tentar pagar o que 70 eu não vai aceitar 72 e depois da nossa indústria pesada toda necessita disto bem 72 eu não aceitou e isso for 80 já aceitou porque assim já ficamos com o ferro e nós necessitamos para as nossas atividades que nós estamos a fazer aço certo a nossa indústria do aço começou do nada e agora já temos alguma coisa e também precisamos de ferro e carvão o resto nós temos domesticamente o primeiro-ministro eu não quero sequer a madeira e nós já temos aqui bastante sobre o contrato mas realmente poderíamos ter mais vamos a tentar aí ele vai já dizer que não e ele vai já dizer que não mas vamos tentar menos um preço menor e a gente agora vai outra vez a madeira e se for 75 e 80 tá bem 85 vamos aceitar e pronto pausa aí então siga vamos construir aqui mais algumas moradias nós ainda temos muito sem abrigo e agora vamos por 4.500 não dá não 450 e sim e se não o pessoal acusa-me ser bélico lá que é que é a atenção mínima da aposentadoria tá e o ela mas que vem agora salvar aqui o nosso jogo é bem-vindo bem-vindo ela e a beleza bem-vindo e nós vamos ter que continuar a apostar nas infraestruturas e não é aqui é na na mídia é assim nós já temos a internet mais rápido da África portanto agora isto aqui vai ter que acalmar um bocadinho agora a internet 4g nesta altura ainda isto é 2019 o 5G ainda não não tinha começado é vamos a por um carinho mais não temos força trabalho suficiente então vamos esperar tudo bem eu preciso começar a apostar um pouco mais na saúde porque é estúpido nós estamos a ficar mais ricos e expectativa de vida estar a baixar não é e é muito mal o setor geriátricos serviços para deficientes vamos por aqui um bocado mais um milhão e a já total tem financiamento a costa do marfim ok finalmente eles estão a descobrir alguma coisa nós descobrimos a vacina contra a sida e eu vou desta vez vou patentear porque eu não tenho indústria farmacêutica então mais vale vender a patente estão a perceber o esquema eu já tentei começar a minha indústria farmacêutica está muito difícil e há poucos países com a indústria farmacêutica e olha só este aqui do topo e não é Bélgica e tal a companhia portanto nós não temos e alguém não tem direito de desigualdade Ok então aqui o pessoal já tá na China nós vamos aqui ao exterior gerenciar redes temos 128 agentes na China pode ser que a gente consiga sacar lá alguma coisa e vamos ver como é que estão as batatas eu gosto sempre ver se sabem como é que é todos os episódios vamos ver como é que estão as batatas para estaque ser bastante olhar e lucros de 182 milhões eu vou tirar aqui mais alguns subsídios e é mas estamos bem não é estamos muito bem a produção já tá igual do chip e é exatamente era aí o que o nosso pivo agrícola tem vindo a subir a população subnutrida tá quase a zero porque eu por cá batatas isso é muito importante é verdade e vamos lá vamos continuar e depois em termos transporte vamos fazer mais uma estrada principal se calhar não era uma ideia fazer aqui algumas secundárias ela não tem as pessoas para trabalhar tá bem elas vão fazer casas é verdade e é verdade é verdade senhores portanto estamos em novembro e no final do ano vamos ter as estatísticas de 2023 portanto em princípio se não correr nada mal nós vamos lá chegar neste episódio e vamos ver então o que aconteceu a não sei se foi neste no episódio passado ou no outro anterior mas eu achei a respondi eu tô a guardar aqui estas estrelas que eu sei que está barato mas estou a guardar para as eleições ou se houver algum desastre ou é assim então é realmente em fora tivemos outra descoberta científica o que é o que biónico de captura de retina e não fomos os primeiros bem não vamos para já partilhar com ninguém como é que está no nosso setor pesquisa e para estar muito bom vamos fazer muitas pesquisas 39 pesquisas estamos ao nível da Áustria eu tô muito contente com esta malta vamos por aqui mais uma estrela nem chega ao milhão e outra na indústria dois meses e meio Pimba e ao encontro e te deixando o spotter ando nós tivemos aqui mais um agente o assassinato e pois é giade giade total estes tipos são financiados pela costa do marfim e vamos então também lixá-lo e pode ser que eles parem de financiar a malta e é que a costa do marfim e geografia africana não é grande coisa o e a camarões é assim na costa não é e até marfim e se não não foi a pena chamar Costa do marfim tá aqui e gosta do marfim porque aqueles não gostam de nós eu não faço ideia e são ricos para carácer é o pibes eles com menos população do que nós e a pipa capita 2.195 eles não são são ricos nós é que somos pobres para carácer é só reduzido na educação não acredito nisto eu não acredito nisto nós temos nós temos os professores aqui a mesma taxa dos Estados Unidos Ok no ensino fundamental pode-se temos muito melhor que a média mundial eu não acredito muito nisto mas assim ainda assim vamos contratar aqui sem mil e vamos por aqui mais uma estrelinha nos médicos que isto é carpa caraças e economia também é é importante e turismo e ao encontro de direito não posso e vamos continuar em filtrar que os nossos serviços créditos agora estão lá para fazer um bom trabalho e nós é que infelizmente ainda temos aqui muitos moradores de rua e vamos ter que fazer mais casas mas antes disso para usar um bocadinho como é que está aqui nossa energia é porque se eu quiser fazer uma central nova este mora um ano então eu tenho que agir já e ainda temos aqui dois terawatts mas calhar construir outra central solar e não era mal pensado por estimar um ano não sei que eu ponho a mais pessoal e depois demora menos oito meses sete meses vamos por seis meses ok e por aqui mais uma central solar eu sei que podia fazer nuclear mas por já isto tem no safado bem o exército não tem homens e agora nós já subimos bastante aqui as contratações do exército e por aqui mais comandos e a rapidez calcante e porquê que estes tipos não gostam nós eu já fiz tudo já fiz tudo por eles vamos por aqui mais estrelas já contratei mais pessoal eu não sei e vamos por aqui mais agentes E aí é que eu tenho muitos agentes nós fizemos a comparação com os outros países bom então eu não sei bem qual é que é que é deles tudo dos serviços créditos o tipo estão sempre zangados e os tipos estão sempre zangados connosco e vamos infiltrar estes também e será que a falta de agentes internacionais e o nosso tipo é bem que vamos por aqui 10.000 E aí E aí e agora eu gostava de ver como é que tá o nosso salário o salário médio não dá eu acho que não dá no jogo para ver isso a taxa de desemprego está baixa pipa capeta está a subir e qual é que é o nosso salário mínimo a 110.2 vamos manter isto a 110.2 o caso não tem aqui nem é baixo não e temos aqui o salário médio e assim tá um carinho tá com uma adulta de questão o que é 128 euros e bem eu não sei E aí o ministro da educação será que o ministro da educação está a fazer um bom trabalho é porque eu costumo se queixar que a falta de pessoal mas não há não há falta de pessoal na educação e tem popularidade ele tem tudo o que eu poderia fazer era por serviços créditos a ver se ele é corrupto alguma coisa assim tá para fazer isso tem é um risco e o risco é é eles descobrirem bom então nós vamos aqui ao governo e vamos ao ministro da educação o que é pessoal a queixar-se e ao mesmo tempo que eu disse também é um bocado estranho vamos aqui ao ministro da educação tem esse a política é autoritário de extrema-esquerda e vamos confirmar só que é tal coisa se eles descobrem nós temos tramazos porque já ninguém confia em nós e deixando lá aumentar aqui a qualidade dos nossos serviços créditos e aí e aí e aí e aí e estamos de 11 de dezembro o que é que tá aqui o nosso crescimento económico e a 7.78 não é grande coisa eu poderia ser melhor nós temos extremamente pobres o target is constantly on the left é a direita por hoje os rabos 93% probability a feira e ele vai descobrir é o que eles me estão a dizer os meus serviços créditos mas uma velha porcaria então fazemos o seguinte aí eu acho que eu acho que ele não expôs e não eu não acho que vou seguir ok e tu quer que a gente pode fazer com o ministro da educação a gente pode ir aqui ao gabinete e vamos aqui ao ministro da educação e vamos falar com ele e de mandá-lo andar na linha e aí vamos aqui ao serviço secreto terroristas continuar a tentar infiltrar esta malta bom então é assim vamos ser pelo andar na linha e aí a gente não gostou e aí então ela se calhar até estava fazendo um bom trabalho não sei é difícil saber isto o que eles queixam-se todos os dos outros e eu estou a fazer os outros a quita ela é novela que isto é e vamos aqui fazer mais algumas estradas vamos fazer 600 quilômetros não dá vamos fazer 500 quilômetros e em estradas e nós precisamos da infraestrutura e depois aqui na mídia e dá para por aqui mais um bocado internet móvel e dá a expor 10% e o número de usuários da internet em porcentagem da população já tá 16.9 por cento e temos quase na média africana a robótica boa a gente não sei se a gente fosse a nada que era essas e a conta que foi um batista e o preço de terrorismo temos aqui terrorismo e então agora vamos ter o Natal pois vamos ter o fim do ano e depois nós vamos ver como é que foi mesmo a nossa economia aqui em cima e graça estamos com muito terrorismo eu não sei o que é que os serviços créditos a não fazer o mas é tudo gastar muito dinheiro com com eles eles não fazerem nada de jeito não é bem vamos lá e ver como é que isso fica no final do ano e o documento em 30 e 31 a e agora vamos receber que estatísticas todas posso aí então dinheiro em excesso 1.67 mil milhões mais acumulação de reservas do Tesouro vamos vão render os 0.91 por cento ou seja não temos dívida nenhuma e temos reservas agora e isto é ótimo porque apesar da gente estar a gastar muito estamos a ganhar ainda mais dinheiro e aí nós vamos precisar de fazer agora grandes investimentos aqui em dois mil e vinte e quatro depois casas insalubres mais mil e vinte e se a gente trata já disse e que chamo 7.50 eles que é um resultado médio e tem razão como economia tão pobre a gente vai estar a crescer mais bem como já ver nos livros listo e aí vamos já construir mais casas E aí e em termos de inflação para estar estável mas está estável como inflação altíssima e isso é que é mau e já temos 100 mil estudantes no ensino superior e são números ótimos a taxa de analfabetismo continua sempre abaixar muito pouco mas temos que ter paciência e por aqui mais algumas ajudas e não há assim muita coisa que eu possa fazer aqui também eu posso criar construir mais um centro universitário e tem um bocado alto um bocado caro e vamos construir aqui mais um ensino médio a ideia escola secundárias oi e pronto eu vou ficar por aqui comandantes não esqueçam deixar o vosso like partilhar também o vídeo com os amigos e se é super importante e deixarei as vossas dicas e até à próxima e aí